O que é isso aí, senhor? Eles estão de volta. Isso aqui é isso aí. Olá, nós estamos aqui. Bom dia. Nós estamos aqui exatamente às 5 e meia da manhã, na casa de Lengo Brau e Diana Lima. Tomou um café gostoso, um pãozinho Massafina. Estamos aqui com os astros do Moleque é Duido, o Marco Santos, o Ricardo Santos. Eles não são irmãos, embora tenha o mesmo sobrenome. Oi, o Junior é aqui, é ex-guido. Ex-guida, volta lá. Ex-guida em que sentido? Porque agora eu sou o Guido. Virou, 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 virou menino homem. Como diz o povo. Agora você pode cortar quando eu tomar um cafezinho, tá? Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Sorriso está com o cabelo novo. Já filmaram ele, já. Cabelo novo, barba nova, dente novo. Dente novo. Dente novo. Dente novo. Dente novo. Olha o Clark Kent, você sabe que você consegue identificar quem é Clark Kent aqui no meio da história? Agora eles não reconheceram ele, não. O carro do óculos, o cabelo. O cabelo. Um bocadinho de mim, André, agora de manhã cedo, em cima de mim. Sorriso vem abraçando. Já indo embora. Desde o primeiro filme de Orlando, deixa eu botar o aparelho, não. Deixa eu botar o aparelho, não. Deixa eu botar o aparelho, não. Mas o que foi disso? Na hora do filme ele vai tirar o aparelho. Aí chegou, botou a escolha de marmo. Espera aí, cara. Eu não tinha visto a marmota ainda, não. Não tinha visto, não. Mas eu vi. Você tá bonitinho. Mas pode avançar uma moda. Mostra aí, mostra aí. Você é uma procura de aparelho. Você é uma procura de aparelho, ó. Ele pode muito bem dar tudo. Não, mas eu tenho umas paredes que não dá nem pra perceber. Ela falou que eu posso colocar. É estética. É, tá rico. Tu pode botar estética. Não, não é isso. Estética é estética, cara. Como é que tu não pode não aparecer? Claro que vai aparecer, rapaz. O estético não aparece. Não aparece. Não aparece, não. É visível, cara. É visível, visível, visível. Só pode ser aqui. Não é pra perceber. Não é pra perceber. Então tá falando até diferente. Que tá aparelho um pouquinho. A minha edição... Que? A que? A descrição. A descrição. A descrição. A descrição. Paz, eu já não comi café. É bom. A inscrição dele é... É ruim. Aí ele botou o aparelho. A inscrição dele é a dicção. Bota o aparelho, a dicção. Bota o aparelho, a dicção. Bota o aparelho e bota. Dicção. A gente usa até a quadra, né, show? Pra mim é primor. É? Acabou a quadra, show. Tá certo. Show, a gente pode até a última roupa aqui, ó. É. A Robert perguntou se ia gravar. Eu também não. Eu fui lá ontem. Eu fui lá ontem. Eu fui lá ontem. Eu fui lá ontem. Elas e vóngas... Mães e vóngas... Sim.